Música Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Sky Wars Mega Bom, hoje eu tô aqui com um objetivo meio que difícil e meio que quase impossível Porque além de tá jogando Sky Wars Mega solo, o que que tá acontecendo? Mano, eu tô fazendo o que, velho? Eu vou tentar conseguir o maior número de kills Exatamente, eu vou tentar, não é uma promessa, eu vou tentar fazer o maior número de kills possíveis Por isso que eu excluí, excluí, por isso que eu escolhi o Mega pelo fato de ter mais pessoas e isso ser algo mais viável Porque mano, se você parar pra pensar aí no Sky Wars normal onde tem 12 pessoas Eu acho que é um pouco impossível de você conseguir matar um grande número de pessoas Pelo fato de ter poucas e sempre morrer alguém Mas vamos lá, vamos tentar Eu talvez consiga aqui mano Só vamos matar esse cara aqui Só na brincadeira aqui Na verdade não deu certo não, vamos ter que tacar um negócio de recuperação E pegar esse baú aqui também Não tem nada, os cara já rapelou o negócio Mas bora que bora Vamos tentar matar uns caras aqui mano E fazer umas kills Porque, velho Eita nós Eu matei o cara Eu matei o cara sem querer, velho Matei o cara sem querer Isso foi bom Isso eu gostei Isso eu gostei Vamos lá, vamos lá Vamos com calma aqui Eu já tenho certeza que vai cair o cara aqui Tranquilo Vou matar Ih, não deu Agora ferrou Agora ferrou Agora eu não sei quem que eu bato, mano Então esse é um problema Vamos correr Vamos tentar sair daqui e reagrupar com alguém Meu time tá aqui Então já fica mais fácil Vem cá, toma um tapinha Dá um tapa nesse filho da mãe Dá um tapa Matamos Boa Boa Vamos ver quantos eu vou conseguir matar aqui Esse aqui eu matei Esse aqui é minha Pega as armaduras Mano, tranquilo, velho Tranquilaço Já pegamos algumas coisas aqui E eu vou até tentar trocar Amigão Pega as coisas aí Que é melhor Você fica um pouquinho mais forte E isso vai nos ajudar e muito, tá? Não adianta você querer jogar sozinho isso aqui Porque sempre dá zica Dá o azar do rolê Então, mano Vou tentar dividir os itens com os meus parceiros Pra me ajudar nessa incrível jornada Incrível jornada Que isso? O cara deu um... Ah, os caras tão tretando ali Então quer dizer que tem gente ali, mano Vamos puxar esse negócio lá E vamos pra atleta Vamos pra atleta Vamos pegar o cara aqui Esse aqui já é meu Ei, ele se matou Ele se matou O que que tá acontecendo aqui? Morreu tudo? Morreu tudo assim? Morreu assim fácil Eu tenho sharpness Só conseguimos dois ainda, galera Nossa Vai ser tenso Eu falo pra vocês Vai ser muito tenso isso aqui, velho Tem quantas pessoas sobrando? Ainda não tem muito, mano Mas conseguimos duas kills Tá Vou tentar ir nesse cara Que tá encantando as coisas dele aqui Ele tá mais fraco que minha pessoa Então... Não, não, não Acho que ele nem me viu Nem me viu Ô, coitada Desculpa, tá? Tive que fazer isso Tive que fazer isso E cadê? Ó, tem um cara ali Mirando com a flecha em mim Quer brincar de arqueiro, moleque? Você tá mexendo com o... Com o cara que participou das Olimpíadas Como tiro de... Mentira Eu não participo bem de nada, não, galera É tudo... Já bebeu, não Mas vamos lá Ó, não tem nada aqui Tem só esse arco com força Que é melhor que o meu Hum... Eu acredito que de item Eu não tô muito bem, não Tá Eu só posso dar uma olhadinha Pra ver se essa espada tem um... Uma afiação 2 E também não tem Agora o que que eu vou fazer? Esse mapa, ele tem um negócio Que é bem interessante Aqui por cima ele conecta Todas as ilhas E fica muito mais tranquilo De eu encontrar alguém Na verdade De matar Porque aqui em cima, mano Tem água Ó lá Já tem uns caras ali, velho O cara tá fudinho, mano Talvez ele esteja correndo do outro Porque ele tá fraco, mano Só que eu vou... Nossa senhora Tem um time ali, mano Tem... Os caras tão junto Os caras... Eu não sei porque eu tento fazer isso aqui Vou juntar com o meu time Lindo e maravilhoso Chega aí, parceirinho Chega aí, amigo Não, não, não A gente não pode correr A gente tem que lutar A força e o poder Das nossas uniões Tem que se juntar Para fazer um bem maior Pela causa Dos que vieram aqui Pela contenção E pela arrecadação De um maior número de kills Em uma partida de Sky Wars Eu vou tacar meu negócio aqui De veneno, mano E eu vou tentar cair ali Daqui a pouco Mano, cair aqui, velho Vou tentar combar isso aqui pra longe Tentei, combei Combei, deu treta aqui Deu treta Tem mais gente que eu pensava Bate nos fias da mãe Bate nos fias da mãe Calma aí Bate nesse fias da mãe Bate nesse fias da mãe Bate nesse fias da mãe Vem cá, vem cá, finho Vem cá Você não vai matar, não Você não aguenta o combo Você não aguenta Vem pro pai E respeita Vem Eu dei só assistência Não, não, não Dei kill Dei kill Vem cá Vem cá Apanha Apanha Buga aí nos blocos Vai Você não vai conseguir correr mais daqui Vai Agora você é meu Você é meu Você é meu Eu te matei Eu falei pra respeitar, caramba Eu tô parecendo um retardado, mano Cadê? Ainda tem Quantas pessoas? Tem quatro, mano Ah, eu matei quatro Talvez isso não seja mais Ó, tem outra aqui Eu preciso pegar essa kill Eu preciso pegar essa kill Essa kill é minha Não Assistência Não Assim fica complicado, velho Caramba Hum, eu tô vendo que nessa perdida Eu não vou conseguir Bota Pegar muita kill Eita Tem um cara ali sozinho ainda Tá perdido aí, meu filho Tá com roupinha de couro ainda Coitado Tá totalmente perdido Vamos matar esse Filha da mãe aqui Vem Vem Eu errei a flecha Eu acertei E acabou minhas flechas Really? Really? Vou ter que fazer uma ponte? Vou tacar ovinho em você Vou tacar ovinho em você Vou tacar ovinho na tua cara Ih, meu parceiro Tu não ajuda assim, não Vai tentar matar? Sabe que eu taco regeneração aqui E acabo o negócio? Morreu Fez isso Opa, tem um cara ali em cima, mano Eu vou nesse cara Eu vou nesse cara Ih, os baús fez refil E eu não compenso nesse cara Compensa pegar os baús João Seja inteligente Aqui tem baú Tem maçã dourada Só não vem em mim Ele tá ali Ele tá ali Ele tá ali Vamos ver em quem que ele foi Ele foi no cara do meu time Não Não, 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 não Não, não, não O cara do meu time morreu, velho Não tem o que eu posso fazer Tem eu e você, amigo A gente tem que se juntar E matar esse filho da mãe Se eu for pra cima, eu vou Vamos pra cima Vamos pra cima Vem Vem, vem comigo Deixa eu só tentar pegar esse Calma aí O cara foi pra teta? Não, você não foi pra teta Você não foi pra treta Vem cá Boa, boa Pelo menos eu tenho um capacete agora Que vai me ajudar, mano Vai me ajudar em muito Caramba, cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Ele estampou, velho Ele estampou Calma aí Eu vou quebrar isso aqui Pra meio que surpreender Hum, eu não sei se dá Deixa eu, deixa eu digitar pro cara Go, vamos Vamos Deixa eu só tacar algo de veneno aqui nele Ai, eu taquei no cara do meu time Vem cá Vem cá, vamos combar ele Vamos combar ele Mano, ele não tá tomando dano, velho Ele não tá tomando dano Tá, mas vamos bater Vamos bater Com toda a nossa força Que os poderes estão indo Eu confio Caramba, esse cara tá muito forte E ganhamos Ganhamos E cadê as kills pra mim? Mano, o cara do meu time Matou 12 Ai, calma aí É o cara do meu time, não é? Aqui Não deu pra ver Eu sinceramente tento entender o que passa na cabeça de algumas pessoas Eu não vou mentir Vou ser bem sincero Que faz um tempinho que eu tô aqui tentando gravar Mas não tá saindo Porque, mano Tem uns caras que, tipo Eles fazem de tudo pra, sei lá Denegrir o jogo de alguém Tipo, deixar alguém mal Deixar alguém triste Porque, basicamente O que o pessoal tá fazendo? Os caras, mano Os caras, tipo Eles explodem a nossa ilha Os caras tacam fogo No pessoal do próprio time Mas o que? Mas o que? Eu vou matar Não matei Mas o que o pessoal faz? Eles tacam fogo Eles tacam poison Eles explodem a ilha E, mano Qual que é o seu intuito jogando assim, velho? O negócio aqui, que eu saiba É pra ser um time Todo mundo unido e tal Essas coisas Não pra ser uma desordem E pra, tipo, cada um jogar assim E dane-se Dane-se o amiguinho Mano, é pra jogar todo mundo junto, velho A união A união do rolê Você não vai conseguir ativar a TNT E eu vou acabar matando com as duas aqui Matei três, mano Três Vai ser o quarto Não, não, não O cara do meu time aqui já tá na contenção do rolê E pelo menos eu tenho algumas armas Calma aí, amigão Eu tenho uma calça pra você aqui Se você puder pegar ali, ó Isso aí Isso aí Galera, tem que ser assim Tem que jogar em time Tem que dividir, mano Vocês estão aqui pra ganhar E eu aprendi uma coisa Que na vida É impossível Fazer tudo sozinho, entendeu? Você vai precisar de ajuda Se uma coisa que você não sabe Você vai ter que pedir ajuda Pra alguém que saiba Então, mano Aqui, não é feio Você pedir ajuda Essas coisas E eu vou matar mais um Já foram quatro, galera Quatro, quatro, quatro Se eu matar mais um O recorde Na verdade, o recorde do time Caramba, cadê meu time? O time foi pro meio, amigão Pô, a gente tá aqui vacilando Vamos voltar pra nossa ilha E também aproveitar a ponte O cara tinha TNT ali Mas o que ele fez? Ele, em vez de explodir Ele fez um negócio bonitinho, mano Ele foi pro meio e tal E caramba Mataram Os caras do time estão matando Toda vez que dá esse apitinho Eu sei que é alguém que morreu Caramba Ferrou a situação Ferrou Vou quebrar esse negócio Porque eu não quero que ninguém Vem pra cá Principalmente você Que tá muito forte Pro meu gosto Ó, tem o cara do meu time ali Ai, não vai dar pra te ajudar, menina Não vai dar pra te ajudar Não vai dar Infelizmente, você vai acabar falecendo Calma aí Quanto de coração você tá? Quanto de vida você tá? Tá com 15 Caramba Tava muito forte E ainda tem 3 no nosso time Esse meu arco de flecha Tipo, não tira nada do cara Ferrou a situação Ferrou Ferrou Assim ferra Assim ferra Ah Ah Ah, mano Parece que o pessoal joga isso aqui E não entendem Qual que é o sentido do jogo Mano, não adianta nada Ficar enrolando na ilha Tem que ser rápido E uma das coisas que eu percebi É que de tão rápido Que tem uns pessoal Que é malandrino isso aqui Velho Tem uns kits Que eu tô vendo que o pessoal Já nasce full dima E eu simplesmente sofro Pra conseguir mais uma parte Da minha armadura Que dessa vez, mano Eu consegui duas, velho Eu consegui mais duas E, é, é Eu consegui Eu venci Na vida Eu finalmente consegui Partes Importantes Para a minha armadura E eu tô vendo Que as outras pessoas Já ruxaram Mano, esse negócio de TNT É pra kamikaze, velho E tem nego ruxando ali já, velho Meu time não toma uma iniciativa Isso que é o mais engraçado Tá, eu vou tentar puxar aqui, velho E se der ruim É culpa de vocês Calma aí, calma aí Que eu não tenho mais bloco, clã Não tem mais bloco Aí é com vocês Ah, o amiguinho ali tem bloco Então vamos, vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Ó, dá pra ir pra cá Vamos tentar ir pra ali Vamos tentar ir pra ali Que eu vou tentar pegar esse maluco Vem cá, vem cá Vem cá Sério que você quer tretar comigo? Ô, você tá bem esquisitinho, né, meu amigo? Você tá bem esquisitinho Mas quem faleceu foi você Então vamos voltar pela ponte aqui Vamos tentar matar esses caras Que tão fortes aqui Cadê, cadê esse full iron que tava aqui? Aqui, opa Ele vai tretar com o amiguinho ali? E eu te mato pelas costas Vem cá Fica matando meus amigos aí Meus aliados Meus aliadinhos Meus aliadinhos Que isso, mano? O cara tava mó esquisitão ali, velho Matei, matei, matei E morri Mano, eu não entendo esses caras, velho Sinceramente eu não entendo esses caras E eu sempre fico no 4 Sinceramente eu já desisti da ideia De tirar o número 4 da minha vida, velho Porque toda hora Na trave Na linha No travessão Não vai Não sai Não sai Não sai, mano Eu não sei o que tá acontecendo, velho Sinceramente Eu vou ter que acabar desistindo Mano, não vai de jeito nenhum, velho Não vai Não vai E os caras já me reconheceu Só espero que você me dê item Seu lindo Maravilhoso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tenho pelo menos uma botinha aqui E vamos ver se pelo fato do cara ser meu inscrito Isso me ajuda de alguma forma Porque, mano Tem uns caras ali em cima Eu tô vendo os caras tudo azul Já tá dando medo Porque, ó Esse aqui tá forte Esse aqui tá forte Esse aqui também tá um pouco forte E eu Como é que eu tô? E o pessoal vai ficar tudo me olhando Dá pra gente ruxar Fazer alguma coisa? Porque os caras ali estão indo Tô vendo Tô vendo Tô vendo que ninguém no time Nunca ninguém toma atitude, mano Você tem que sempre ser o cabeça do time Não vai Os caras O que você tá tentando fazer, cara? Aqui, ó Ai Aqui, veio Pronto, pronto, pronto Tem itens aqui Não, não Que isso? Eu matei no susto Ou não? Calma aí Regeneração, 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 regeneração Calma aí, galera Estamos pegando os itens Os itens têm que ser minuciados Aqui, ó Pega as coisas para vocês Tem itens aqui, tá? Aqui, ó Pega os itens 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 Pega, pega Pega aqui, ó Ali, ó Ali, ó Ali, ó Vamos, agora Mano, os caras Ai, ai Eu tô até vendo Eu tô até vendo Tô vendo que eu não vou conseguir Vamos tentar chegar no meio, velho Ver se eu consigo alguma coisa Subir no topo do vulcão Subir na lava aqui mesmo Nessa lava Migueleira do caramba Porque era pra tá tudo pegando fogo Tudo explodindo Tudo sendo fumaça Tudo caramba Quatro E não tem nada aqui, mano Os caras já repelou tudo, velho Tá tendo situação Mas pelo menos o time tá vindo junto Isso é uma coisa boa Vamos continuar junto, time Vamos continuar junto Por mais que Ó O outro tá atacando experiência Tranquilo O que que a gente vai fazer? Eu não posso Eu não posso simplesmente Calma aí Será que Eu vou ter que puxar o bonde Eu vou ter que puxar o Bom, calma aí Eles são do mesmo time São do mesmo time Calma aí Calma aí, não pode Tem que ser Tem que ir agora Tem que ir agora Sai, sai Ajuda, time Ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Mata esse aqui Agora mata o outro Que tá aqui atrás Vamos atrás dele Ih, não deu certo Mas tá com a regeneração Matamos aquele ali Nem assistência me deu Como assim, velho Vamos pra cima Vamos meter o doido Tá todo mundo indo pra cima Vamos, vamos Vai Boa Boa, boa Boa em time O negócio tá rendendo Ai Ai Calma aí Dois Matei dois Dois, 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 dois Preciso de mais, preciso de mais Calma aí Galera Vocês tão pegando os itens Da minha pessoa, tá Eu só queria uns itens Eu queria uns itens Eu queria uns itens Tá Vocês podem dar uns negócios pra mim Eu quero Eu quero armadura Eu quero armadura Os caras não mandam nada Obrigado O cara rouba tudo, velho Ah Agora você deu uns negócios pra mim Cadê Eu preciso de calma Aí, ó Aí, ó Bonito Bonitinho assim Agora vamos voltar pro meio Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Os caras tão perguntando se é eu mesmo Sim Deixa eu só dar uma respondida aqui E ir pra cima Pros caras pelo menos Dá aquela reupada Vai, vai, vai Vamos focar o cara ali Foca o cara Vai Parece um banho de golila 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 Vai pra cima desse cara Mano Não pode deixar o cara Dar o olé assim nos outros, não Mano Vai pra cima Mata esse cara Ele não morreu Não morreu É sério isso? Puxa a ponte pra cá, galera Não vai pra cima Não vai pra cima Do doido, mano Não vai pra cima dos doidos Não vai pra cima dos doidos Eu quero matar um Eu não posso morrer Eu não posso morrer Eu não posso morrer Eu não posso morrer Não morri Não morri Mano Calma, para de me atirar flecha Nossa, que cara chato, mano Na moral Na moral Eu vou tampar isso aqui Porque não tá dando, não Sinceramente, não tá dando, velho Você tá forçando amizade assim, amigo Cara chato Ô, ficar atirando flecha Calma aí Será que... Ainda tem bastante gente Ainda tem... Eu acho que dá pra passar dos quatro, mano Dos quatro eu tenho que sair Pelo menos hoje Pelo menos hoje Dos quatro eu tenho que sair Time Precisamos de vida Precisamos de vida Time Vida 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 Time O que que tá acontecendo Por que que... Eu tô tomando flechado Como... O que que é isso? O que que vocês tão fazendo? Mano, eu falo que esses caras são chatos, velho Ah, o cara tá ali em cima, galera O cara tá ali em cima Ai Não vai ter que ir pra algum lugar Não vai ter que ir pra algum lugar Não adianta Calma aí Como é que a gente vai chegar ali? Tem alguma coisa pra não comer? Nem comida eu tenho Eu tô até passando fome no rolê Ai, pare de me bugar, time Eu sei que vocês tão tentando me proteger Mas a gente precisa sair daqui Alguma coisa a gente precisa fazer O que que a gente vai fazer? Ó, temos quatro Calma aí Tem o cara ali Eu vou ir pro meio Vamo pro meio Vamo pro meio Vamo pro meio Vem pro meio Vem pro meio que no meio deve ter coisa Calma aí Tem gente tretando aqui Tem, tem Vem, clã 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 Matei um Matei um Pega os itens dele Pega os itens dele Porque pra mim é melhor pegar os itens Ficar um pouquinho mais forte Pelo menos aqui tem comida Aqui tem comida Tem alguma coisa de regeneração? Não tem nada de regeneração E cadê meu time? Os caras foram tudo pra cá E me deixaram sozinho o time Ó, o quatro ali O quatro aqui O quatro Aqui Sai do quatro Sai do quatro Véi Eu tenho que sair do quatro, mano Eu vou pegar esse cara Eu vou te pegar, mano Eu vou te pegar, mas eu vou te pegar gostoso Assim também não, né? Nossa, o cara me acertou O cara Tem alguém me atirando Isso aqui Ô, esse cara ele não erra flecha, mano Até parece ser embote Essa jossa desse cara Vai Vem cá Vem cá Você Calma aí O baú fez refil? Mas não vai ser assim não Não vai ser assim não Você não vai me matar no arco e flecha, tá? Você fica tranquilo Você vai morrer no combo E quem vai te matar sou eu Pra sair do quatro Nossa senhora Eu tô Falta mais um Falta mais um Calma aí Sério que você morreu Eu não saí do quatro Eu tô muito triste Não deu certo Cadê o cara? O cara O cara tá pra cá O cara tá Onde que tá o cara, mano? Calma aí A bússola tá dando pane Então quer dizer que ele tá aqui em cima Ah, ele tá lá em cima Ele tá lá em cima Calma aí Tem eu e mais um Amigo 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 Você tá subindo? Eu não sei se você está subindo Ah, você tá Cara Mano Eu ainda fico no quatro Eu desisto Eu desisto Eu tô vendo que é pra mim ficar no quatro pra sempre Mano Eu prometo que eu vou melhorar meu kit nesse negócio Eu prometo que eu vou ficar forte nesse negócio E eu prometo que eu vou Mano É mais que dez nesse negócio, velho É mais que dez É mais que dez Na moral, é mais que dez Então eu desjogar isso aqui Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Deixa aquele like que me ajuda bastante Se você não é inscrito no canal Clica no botão vermelho Se inscrever aí embaixo Pra não perder nenhum vídeo E não se esqueça de me seguir nas redes sociais Eu vou indo nessa Um abraço do João Até a próxima E fui!